Galera, segunda parte do vídeo aqui agora Já cheguei o jantar, cheguei o suco Agora o câmera vai chamar ela pra mim, por favor Eu espero mesmo, é, pode ir lá no quarto Sou eu, é o Lucas O Daniel tá te chamando Eu vou dar uma surpresa pra você Vai lá ver É boa? É ótima Ah, que fofinho Fiquei com vergonha agora Só vai, querida, aproveita Não é todo dia que a gente ganha uma surpresa, não é mesmo? Vai lá Bora Tu já viu o que é? Ah, eu vi, mas não posso falar É, por isso que já Olha o jantar romântico Só falta apagar a luz e acender aqui Eu quis fazer um jantar com você Um café, um... Procurar um O que eu quis fazer Pra sentir na vontade de fazer Porque sabe que eu amo cuscuz, né? Eu sei Bom, gente, eu tenho mais, você vai atrapalharia já, Roprão? Você já tá atrapalhando já Sempre atrapalha, né, você? E eu espero que ela goste Pra comer Isso tá bom Espero muito E tem de morango Não sei se você goste de morango Será que ela vai gostar? Já foi tudo que bebeu aqui Olha, tá a marca, não tá, Lucas? A marca? É tipo aquelas pessoas Me dê um copo d'água Aí vai buscar água pra visita Aí vem assim, ó Pega Eu vou comer Olha aqui o detalhe Ele colocou aqui dentro, ó Esse aí eu nunca vi Olha, você me surpreendeu, viu? Tá intenso Tá gostoso? Eu espero que ele não me atrapalhe agora Vim pra mesa Obrigado Já saiu Não dê-me quem era Quarto Aí ele chega falando que tem uma surpresa pra mim Aí eu deixo no jantar Aproveitei que eu já tô com fome Como? Preparo uma surpresa dessa pra mim E você vem pra cá Deixa eu ir ali É, você faz o que hoje? Nada Arrumei meu papo É É um vídeo Rápido, básico Um vídeo curto pra não... Eu sei que o vídeo é muito longo, às vezes enjoa Eu vou fazer esse vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Deixa o seu like Comenta, compartilha E tamo junto Conclusão, ficou bom? Tá muito bom, muito bom É isso aí, então É, é isso aí Só que eu falo uma coisa Isso é mais gostoso que eu consigo E aí